Olá, bem-vindos ao novo vídeo do canal. Hoje nós vamos falar do pastor alemão. Pastor alemão é uma raça originária da Alemanha e registrada em 1899. No passado, a raça foi utilizada para reunir e vigiar ouvintes, embora suas funções tenham se multiplicado devido às suas capacidades muito inteligentes. Ele é um cachorro de grande porte e peso considerável. Tem o focinho longo, olhos expressivos e simpáticos. O seu corpo é ligeiramente comprido e termina com uma cauda espessa e peluda. O pelo do cachorro é macio e fofo. Tem uma camada de pelo dupla que o aquece durante as estações mais frias do ano. Ele pode ser encontrado na cor preta e marrom, mas eles têm uma grande variedade de cores que vai do preto e ruivo, pastor branco e até o preto azulado. O pastor alemão é um cachorro doce, ativo e equilibrado. Ele é seguro, confiável e super inteligente. Ele pode se tornar destrutivo em relação a objetos e móveis se não fizer exercícios suficientes ou se for deixado sozinho por muito tempo. O pastor alemão precisa de exercício diário e moderado, já que é uma raça de trabalho e suas qualidades físicas indicam isso mesmo. Passeios na praia, no parque e no campo serão suficientes que forem realizados com frequência. Manter o cachorro em forma é muito importante para esta raça, mas você nunca deve forçar o cachorro a fazer exercícios em excesso, já que isso pode provocar o aparecimento de doenças dos músculos e dos ossos. A escovação deve ser feita diariamente para evitar que o pelo morto se acumule nas extremidades e no pescoço. Além disso, isso garante um aspecto saudável e brilhante do pelo. O dono deve dar banho no cachorro a cada dois ou três meses para evitar que ele perca sua capacidade de proteção natural da pelagem. São poucos os cachorros que aprendem e interagem como pastor alemão. Eles são cachorros leais e atléticos e que gostam de aprender através do reforço positivo. Ele é usado para treinamento por todo mundo e a prova disso é o número de cachorros policiais desta raça. O ideal é começar o adestramento de um pastor alemão quando ele atingir oito semanas de idade, uma vez que eles são animais fortes e capazes de machucar os tutores sem querer. Assim, é mais fácil fazê-lo respeitar as normas de convivência do lar e aprender mais depressa e melhor. Mas se o pastor alemão for aduido, não se preocupe, ele também pode aprender perfeitamente. A socialização é fundamental para esta raça extremamente leal e protetora. Use comandos básicos e prossiga até a educação avançada e você ficará surpreso com os resultados. Se você não tem experiência, pode procurar um curso de adestramento onde vocês possam participar juntos e não se esqueça de estimular mentalmente o cachorro. Não é um cômodo para ele. É mais uma forma divertida de aprender. Recompense o cachorro com guloseimas. Essa raça tem uma fraqueza pelas guloseimas de pet. E eles devoram em um instante. Essa é uma forma positiva e doce de treinar o cachorro. E também é importante que ele descanse nos seus períodos de descanso. Infelizmente, a grande popularidade dessa raça levou a uma cria indiscriminada de pastores alemães. Com fins exclusivamente comerciais, esse procedimento teve um impacto negativo na saúde dessa raça. É por isso que o pastor alemão está propenso a sofrer algumas doenças hereditárias, como diplasia de quadril, diplasia de cotovelo, problemas digestivos, epilepsia e outros. Com visitas ao veterinário a cada seis meses e os cuidados ideais, seguindo o calendário de vacinação e desparasitação, o pastor alemão pode ter uma expectativa de vida de até 13 anos. O vídeo de hoje termina por aqui. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário e se inscreva no nosso canal para acompanhar os próximos vídeos. Até a próxima!